O que foi, meu bem? Tá difícil, Bessa Lara, tá difícil. Fala pra ela. O que que foi, meu bem? O que que foi, meu bem? Fala, o que que foi, Lara? O que foi, bem? O que foi, meu bem? O que foi, papai? O que foi, papai? O que foi, papai? Ô, Lara, dá um moral pra ele. O que foi, papai? O que foi, papai? O que foi? O que foi? O que foi, papai? O que foi, papai? E a Lara tá brava, Lourdes, ó. Ela acabou de casa. Sai daí, Lara. Vamos conversar. Vixe, ela já tá brava. Não tem uma coisa. Ai, cara, papai. Que coisa, papai. Nossa, que mulher brava, gente. Não tem uma coisa. 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 Lângo, porque, se ele já ganhou. Não tem uma coisa. Ele já não tem uma coisa. Não tem uma coisa. Não tem uma coisa. Muito obrigado. Eu amo, velho. Legenda Adriana Zanotto